Desarrollo econômico para os países ainda aqui é seguir dependendo do nosso turismo. Está para mirar que é só continuar um bom caminho, está mirando que, por exemplo, os Estados Unidos, a economia está vindo para a cria. Mas de outra banda, tem um risco grande de nossos países vizinhos com a Venezuela, que dia para dia a situação está virando mais difícil. Está importante para nos enfocar em outra alternativa econômica, a maneira da Europe meets the Americas. Mas depois de uma apresentação exitosa, ainda passar essa aqui em maneira fria. O conceito de Europe meets the Americas está para Arruba Funki como hub para entre os dois mercados grandes aqui. Pero o Tecoawe ainda não há sentido um efeito de ideia aqui. Ano passado, não estava aqui em apresentação de Europe meets the Americas, que há mais um hobby antes de um mês para o exterior. Sin embargo, nós não podemos acudir agora que nós miramos esse cristalizado em um negócio, de empresa, por exemplo, de Sudamérica ou de Europa, que estabelecer aqui, não. Ou, em todo caso, estabelecer uma relação de cooperação com uma companhia na Arruba que está intermediária de relação econômica aqui. Nós temos que criar um ambiente mais atrativo para esse business na Arruba. tanto para o inversionista, já foi. Está assim, agora que atualmente está um hobby difícil para chegar invertido em um negócio e o hobby está rindo para o mesmo que chega a ser na lei. Nós queremos um hobby de procedimento que nós temos para chegar no permissão de negócio, etc. Para outro permissão, nada mais. Está tomando demasiado tempo. Nós não estamos aqui em um esforço, não estou agora assim, para a Câmara de Comércio, mas está envolvido como conselheiro em um trajeto para o permissão de negócio, junto com o Departamento de Assuntos Econômicos. Nós estamos fazendo um esforço grande, talvez, para cortar o tempo, como o mestre, entre o momento em que vamos entregar uma peticão e que é verdadeiramente a raiva para o mestre que eles estão. Mas nós temos que criar um hobby mais por ora assim, de importação de mercancelha, procedimento de aduana, outra licência em alguma companhia, para cá renta, por exemplo, onde tem vários pontos que pode dar de fato também, etc. Tem um número de coisas que nós podemos dar realmente, que é assim, não somente para o inversionista, já foi, e agora talvez também mais liga aqui, senão que é assim, é a vida mais fácil de qualquer empresário grande ou seguido no roubo. Para a Câmara de Comércio, isso aqui vira maneira um missão para o ano de 2014, que admira um avanço grande, trajando conjuntamente com outra instância na roubo, para um progresso definitivo, para criar um outro pilar econômico para o nosso país. Mas eu acho que quando es um governo que é assim, para estimular isso aqui, isso fica um empresário individual, se ele toma o risco, para construir um negócio assim, como intermediário. Isso é um, lamentávelmente, até no momento aqui, não se nota muito a cristalização. A Câmara de Comércio está tomando menos risco comparado com antes, e isso aqui queda demonstrada a medida de cifra na dia de Rapport da Câmara de Comércio para o ano de 2013. Pero o detalhe disso aqui não, não está 13 pavos de um próximo edição de Notícia Abenochi.